Danilo Gentili perde a orelha e diz que vai processar o responsável. Durante as gravações da entrevista com Sérgio Reis, no The Noite, o cantor decidiu mostrar suas habilidades com as facas e colocou Danilo Gentili no meio do alvo. Pode adivinhar o que aconteceu? Claro, o apresentador teve a orelha arrancada por uma faca. Vou meter um processo gigantesco no Sérgio Reis. Meus advogados já estão trabalhando nisso, diz Danilo. Hoje ele guarda sua orelha em conserva. Claro que isso não passa de uma brincadeira, mas para manter a graça, Danilo vai ficar com a cabeça enfaixada pelo resto da semana. Obrigada. 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 Obrigada.